Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vou deixar aqui em Isaías 41, 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, irmãos, essa passagem é muito linda, né? Não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo. Então, irmão, meio das lutas que a gente passa, Deus sempre está estendendo as mãos, Deus sempre está junto conosco para nos ajudar, para segurar nas nossas mãos, só falta o que a gente dá um passo para o Senhor. Quantas vezes eu estive longe dos caminhos do Senhor, estive tão assim, às vezes eu achava que as coisas do mundo me supria, mas não. Somente Deus supriu o vazio do peito, somente Deus que nos ajuda, somente Deus para nos aliviar de toda angústia. Hoje, graças a Deus, Deus por infinita misericórdia dEle, hoje eu estou aqui de novo na casa do Senhor para louvar e agradecer o nome de Jesus. Sou muito grata a Deus por Ele nunca ter desistido de mim. Eu agradeço, irmão, pela oportunidade. E aí E aí E aí Amém.